Fala galera, Diego Augusto falando, está começando mais um vídeo E sim, trazendo aqui para o canal uma gameplay A primeira gameplay do canal Do jogo NEC, para os brasileiros que NEC, NEC 2, do jeito que vocês quiserem falar É um jogo infantil que dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar, é infantil? É, mas dá pra jogar O jogo NEC, lembrando que esse jogo está de graça na PSN alemã Quem quiser abaixar aí, pergunta pra mim nos comentários que eu explico Tem que fazer uma conta alemã, é bem complicadinho, mas dá E eles estão dando mais dois jogos na PSN brasileira, americana, o resto do mundo Dois jogos, que é um Chartered 1, 2 e 3, que é jogão O Chartered 2 foi jogo do ano em 2009, o melhor jogo do ano E o Journey, que é um jogo mais ou menos, mas dá pra abaixar Qualquer pessoa, quem não tem Playstation ainda, abaixa lá o dia que tiver Vai ter o jogo, é só abaixar É fácil, só entrar na PSN e abaixar lá Então, continue aqui porque eu joguei e não gravei o áudio Então vou gravar de novo Vamos lá começar a gameplay do NEC Cara, é um jogo muito bacana E como eu disse, é pra criança? É pra criança, dá pra jogar? Dá, cara, dá Então vamos até o fim com esse jogo aqui É, o jogo NEC, cara, eu joguei o 1 em 2014 Quando eu comprei o PS4, ele veio no PS4 Media Fit Esse é o NEC Ele é bem pequenininho, cara, ele vai crescendo com essas pedrinhas O 1 se passa no Egito E agora esse outro jeito se passa na cidade No Egito, na floresta Eu não me lembro bem do jogo em 2014, né Mas é legal, cara Ele vai crescendo, ele fica gigante, pequeno Conforme as fases você tem que ir diminuindo É um joguinho bacana Eu não me lembro muito bem a história Se esse é o doutor que achou ele E um dia, ele descobriu como conectar eles Para lhes trazer vida Para criar NEC E NEC Ele pode fazer qualquer coisa Como eu disse juntos, nós salvamos o mundo E por um tempo atrás A nossa cidade capital de New Haven Descobriu Mas agora Está sendo atacado Eu só não posso ajudar Mas pensar É toda a minha culpa O que eu fiz? Então esse jogo vai se passar na cidade O outro se passar na floresta No Egito, eu não me lembro A jogabilidade é muito fácil E dá para qualquer um jogar tranquilo Tranquilos E como eu baixei ele na Alemanha Eu consegui só colocar idioma Inglês Mas eu joguei ele em português Então vai começar o jogo Single play Normal, cara Normal Jogar é estressar no hard Não, jogo no hard É só para estressar, cara O último jogo que eu gerei Foi o World of War Eu gerei no normal Eu achei muito fácil Tirando uma parte Que eu parei muito lá Mas era para jogar no hard Aquele lá Mas tem jeito Só para brincar Passar o dia Então É simples, cara É só bater, bater, bater Com o Y Ele vai falando Ele vai criando outros golpes Conforme Vai passando a fase, né? É... O A O A O A Ele vai dar um capoeira Aqui, gente Ó E L1 Ah, bloqueia Vem cá Vem comê Vem comê Vem comê Vem comê Vem comê Bloqueia, 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 bloqueia Mas nem me acerta, cara Eu vou bloquear o quê? Ó Bloqueia, bloqueia no L1 Bloqueia, bloqueia Olha o tamanho do chefão Ali do capadinho É bem simples a jogabilidade Ela pulou o chefão Bloqueia Defende Não veio Tchutu Bloqueia Defende Defende Quando você vai sofrendo dano Vai caindo as pedrinhas Você vai diminuir de tamanho Você tem que achando pedrinha No L1 Como eu tava no meio Oi, tem mais outro, cara Eu tava no meio das pedrinhas Era mais fácil Ele crescer Aqui na cidade Tá vendo que é mais difícil Então por enquanto É só Y A Ah, eu falo A e B Y e A Porque eu joguei muito Super Nintendo Eu não consigo decorar aqui Quadradinho Então o que eu falar Y X B e A É o controle do Super Nintendo, gente Ó, ele ficou pequenininho Ele vai mudando de tamanho Conforme o jogo necessita Então voltando a falar do controle Y X B e A Do Super Nintendo, tá R1 Manda apertar R1 O R1 Ele consegue recuperar as pedrinhas Então você corre, corre, corre Que o bicho Ih, corre pro lado errado Volta, volta Essas imersão de tela Ao contrário Eu acho difícil pra mim jogar Eu vou ter que lá Encarar o bichão Funk, funk, funk Bloqueia Funk, funk, funk Só no Y Lembra que eu falo Y é quadrado, gente Eu jogo Super Nintendo A vida inteira Funk, 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 funk Broqueia Tem que dar uma capoeira nele Aqui já pra Ah, não é muito difícil o jogo Mas Fica Eu lembro que não era muito fácil É, tá mandando apertar R1 Ah, ele diminui Ó, o tamanho real dele Pula aqui no quadradinho R1 Ele volta ao tamanho normal Quebrar essas caixas aqui Né Não sei Tipo God of War Não consegue deixar nada inteiro Então, o último jogo que eu zerei Foi o God of War Mas era indo normal Tô jogando agora Red Dead Red Pentium Tinha zerado 1 em 2010 Comecei jogar agora Ainda não peguei gosto É um puta do jogo Mas ainda não peguei gosto De jogar não, gente E o jogo eu tava muito viciado Eu gostei muito Foi o Farquaz 5 Ó, se aperta R1 E Uh, não voltou R1 ele voltou Isso Ó o bichão aqui Vem, vem bichão Não, tá mandando eu diminuir Ah, diminuir e correr Corre, corre, corre Que o bicho tá doido Aperta R1 de novo Ele volta ao tamanho normal Quebra as caixas Que nem o Cradle Tá mandando Ah, sim Se pegar a direcional da direita Aqui Ele corre mais rápido Pra não acertar As pancadas As pancadas do bichão ali Ah, ele dá o dobro pulo aqui, gente Ele bloqueou Ah, bichão O dobro pulo aqui É duas vezes B Tá Lembra que Que o b é o x pra vocês Aí que o playstation Tá Olha lá Ele tá mandando É pra mim É o b do super nintendo Gente Como eu disse Eu jogo super nintendo Perdei errado Tá vendo Eu tenho dificuldade Com essas imersão de tela Aqui ó Agora foi Depois de morrer Tá jogando ao contrário Eu morri duas vezes ali Na imersão de tela Uh, pertei errado de novo Vou levar pra aprender Funk, 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 já era E agora diminui Cara, é bacana Cara, no jogo eu sempre tinha que tirar o... Ixi, fiquei pequeninão Minhas coisas ficou pra trás, ó Já era Mas tem dificuldade Jogar com a imersão de tela Ah, essas caixas de ferro Me dá Eita Me dá Pedrinhas Ah, de ferro Essas aqui não dá pra nada Não sei nem Mas vão quebrar tudo, né Olha os humanos aqui Humanos nossos amigos Esse diamante aumenta alguma coisa aqui Que eu não tô sabendo ler Olha lá, a inversão de tela Mas vão pegando esse diamante aqui, né Tem que pegar A gente pega Aumentando algum poder aqui Que eu não sei usar ainda Ou não me lembro Olha lá Quando joga ao contrário Eu me perco um pouco aqui nos controles Mas vamos com calma aqui Olha, quase caí Quase, quase, quase Pegar esse diamante aqui Pula aqui Opa Quase Quase Pera um pouquinho Opa Foi Ui Ui Eu quase 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 Y Y B B Para vocês É X Não se esqueçam Vou ficar grandão Aumentei de tamanho aqui Estou começando a ficar grandão aqui Opa Opa Agora fiquei gigante Agora acho que eu vou encarar aquele maluco lá, hein Agora vai ter nem graça esse povo aqui O meu life subiu no diamantinho ali Mas eu não sei o que aconteceu Defende Tchuk 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 capoeira Tchuk 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 capoeira Tchuk tchuk defende Tchuk 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 capoeira Tudo isso pra isso, meu jovem? Tudo isso pra isso? Meu Deus do céu Ó Elas me dá Ah, então aquela ali me dá pedra, tá? Ah, ele tá lá em cima Mandando desviar Na direcional aqui da direita rápida Ele faz essa Ele dá de freche aqui Ele faz que nem o Goku Tela ao contrário Eu tenho dificuldade Ah, toma No triângulo ele taca as coisas da tela Toma Triângulo Pula, taca na cabeça já Direcionar Tem mais um carrinho aqui pra tacar nele Ah, ele vai vim Ele vai vim aqui, hein Defende Capoeira Capoeira Ele tá bem mal Aqui, né, gente Mas vamos na capoeira aqui, né Capoeira Y, capoeira Não defendi Caramba Capoeira 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 Ó Não me fez Mas que esse cara morou no Brasil, velho Defende Capoeira 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 Morreu Cara, morreu fácil, hein Mandou apertar aqui Ah, então tá aí, gente Essa é a primeira fase, eu acho Do gameplay Vou trazer A zerar inteiro aqui pra vocês Vou trazendo pra vocês, galera Gostou desse vídeo? Deixa seu like Tchau, tchau Tchau